É, vamos de entrega, rapazão. Boa tarde a todos. O povo tá saindo, não sei se a chuva tá vindo. De qualquer jeito, tá bom, essa bebida tá morrindo. O povo tá atrapalhando. O povo tá atrapalhando. Vamos para um bairro que eu creio que está muito aflito A cidade já quente, como é que é essa aqui? Porto Velho esquenta Opa, aqui me atravessa assim nesse campo Só que para proteger, né? Tivemos duas quedas Pelo menos sofrer um pouco com o calor De que se machucar demais Pelo menos sofrer um pouco Tivemos um pouco Eu tô indo na roda Eu tô indo ao fronteiro Eu tô indo até os perna, né? Eu tô indo ao fronteiro Aqui eu tô indo ao fronteiro Olha aí, a alegria Eu vou bolestir mais pra estarear Eu vou bolestir Estou agrimando, cara! Estar aqui no cachorro Estar aqui no cachorro Não está em estareja A espetez do gairo A espetez do gairo Estar aqui no cachorro Onde está eles estão, porque está eles são tão preocupados A espetez do gairo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí